E aí 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 Tomara que eu falei Vamos iniciar um novo Deixa eu te˙l tá aí galera Pedi a vocês que não for inscrito no canal. Se inscreva aí E não perca mais nossos vídeos aí né galera E já deixa aquele joinho Agora no início pra não esquecer e no final Comente Beleza Nossa E olha só essas rachaduras Essas quebradas de imagem aí ó Que é bacana O cara está meio chapado. A busca do jogo é mais alta do que a sensação, mano? O cara estava meio bom e foi pilotar, mas a hélice está parando, vai dar merda isso aí. A busca do jogo é mais alta do que a sensação. A busca do jogo é mais alta do que a sensação de avanças. E aí, mano? Você é bolinado por esse indígenas aí, hein? Estou arrastando ele. Pô, esse símbolo desse caixote aí me lembra o jogo Crash do PS1 e PS2, mano. Um jogo do oriço lá, bacaninha. O oriço não, não sei se era raposa, agora não lembro. Nossa, mano, sai fora! O cara vai colocar a faca agora, mano. Você é filho de Deus. Então você acha que isso vai me pegar? Eu saio daqui, galera! F defende. Beleza. Se eu conseguir apertar o F, está bem tranquilo. Cadê o cara? O cara está usando calcinha aqui. Ai, caramba! Olha só o índio! Veado, mano. A mulher. Eita, a mulher viva aqui, ó. Se eu salvar a sua vida, ela está bem. Ou, eu só deixo ela para o seu sucesso? Coisa. Vai pegar aqui. Não, não. Não, não. O que eu disse? Não tem nada para pegar não, o cara não? olha tinha que direto leve uma pedra se a pedra que isso marreta vai ter com martelo no pano vira uma lata o jogo dá uma bugada esquisita a corrente ela acendeu um olho ele já cortamos a corrente acendeu o olho pegamos o que mande o que manda não sei agora não sei lá a próxima corrente cortar ali a dica viu cortar a corda é o seu contrapeso né mas o engraçado dá uma aclarada aqui como é as opções você nem conectar o gráfico do jogo cara sensibilidade gráfico 80p não tem nada para mexer velho só tem isso aqui resolução áudio vou só baixar um pouco a música só velho tem nada para mexer na parte gráfica só mexe na resolução não tem opção nenhuma e aí acendeu outro olhinho a liberou a passagem a passagem zinha para ver a passagem que eu não eu não sei a lei foi a passagem que liberou um cara morto aqui nossa cheio de mosca ó mas é engraçado que os caras são tipo tipo índio mas tipo umas caixa moderno aqui que essas caras são modernas com eles nossa como assim eu não entendi nada eu errei o botão acertei uma espadada nele ele não não teve reação e aí vai dizer isso aqui ó pelo que entendi martelo aquele plano ali e vai transformar uma lata isso alguma coisa de pra alguma coisa pra esquisito e sim é uma fruta a pressione é o mango merda de mango manda o tempo dentro eu tô com o pedaço de pau faca não vai entender a banana banana e lá que vai poder pegar as coisas impressiona um botão O que merda é essa? Parece o código do capeta aqui O que é que eu pressionei esses botões? Eu acho que isso não foi a combinação da mesma coisa Eu acho que isso não foi a combinação da mesma coisa Ele está trolando esse jogo Bom, eu acho que isso não foi a combinação da mesma coisa Eu acho que isso não foi a combinação da mesma coisa Oh sim, agora estamos falando De nada Ih, caraca Vai dar ruim Caramba Vou sair por onde? Vou ter que voltar Como assim? Eu estava... Parece que saímos do carro Caramba Ainda mais não tem Olha a mulher Ele é sal saindo Tem que pôr ele nessa merda Tem que pôr ele nessa merda Tem que pôr ele, droga Vai Ali ó Ai bundinha Ai bundinha Ai bundinha Ah bundinha Recarrega aqui não é né O que é isso? Essa merda burrou, hein, mano? Caraca, mano, vai saindo, vai saindo, vai dar merda, nossa, pôr o tijolo quase em cima do cara, mano, caraca, mano. Caraca, agora eu tô sério pro bumbô, mano, porque eu fui capturado por eles, quase fui em sacrifício humano, aí eu achei essa parte que encostou no meu braço aí, virou meu poder, e agora eu, no menos de dois minutos eu destruí o templo deles aí de milhares e milhares de décadas. Meu Deus do céu, mano, que bagunça que eu causei. Caraca, velho. Aí, retornamos aí. Até que o gráfico é legal do jogo, galera. Então, isso é o que você quer. O que é isso com vocês, galera? Isso é ridículo. O índio passou correndo de lado, como é que se corre de lado, mané? Bom, eu não posso fazer isso sem as garotas, mas eu preciso de alcoóol. A vegetação é bacana. Só que é um jogo fechado, olha aqui, ó. Você tem um caminho apenas pra passar, aí você consegue caprichar no gráfico, olha. Já vem. Eu tenho dois caminhos. Eu vou dar um pulo aqui, ver se eu acho alguma coisa secreta. Olha. Achei uma banana. 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 Pô, cara, tá parecendo até uma armadilha. Como é que uma banana vai ficar sozinha? Eu tenho até medo de pegar, mano, né? Na floresta, você achar uma fruta assim, parada assim, é risco, mano. Vamos lá. As plantas são grandes, né? Mais uma banana. Tô sentindo que isso é uma trilha pra levar pra armadilha, mas tá beleza. Vamos lá. Ai, caramba. Merda. Ah, não entendi nada, dué. Como assim? Caraca, como assim, velho? Não entendi nada. Eu tava andando normalmente, não apareceu o bicho, não. De repente, um... É, mano. Floresta, o ataque é... É repentino, meu irmão. Você tem que tá muito ligado, mano. Olha o índio lá. Ah, a mulher parece que é cinza, velho. Nossa, por que... Por que que eles andam de lado, velho? Nossa, o jeito que eles andam é muito bugado, mano. Olha lá. Ele faz curva, não, mano. Olha lá. Ah, muito bugado, velho. A montagem do personagem até que é bonita, mano. Olha como é que eles andam, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Porra. Apareceu. Botão é. Eu pensei que era pra falar com o índio, aí eu meti o ferro índio. Sei lá que merda. É a faca. Pocahontas, aí. E a Pocahontas é bonitinha. Tá com calor, minha filha, tá? Olha lá a mulher andando. Que bugado, ó. A mulher vem arrastando de lado, mano. Que doideira, velho. O que é isso aqui? Banana. Eu vou pegar. Só lamento. Tá aqui de graça. Olha lá, tem uma plaquinha de cano, ó. Ó, tô escutando o barulho de onça, hein. Ah, ferrou. Tem uma onça lá na frente, ó. Tem uma onça lá na frente. O que eu faço? Ai! Corre! É o meu índio! Porra, é o meu botão? Ai, caramba! Caraca, calçada. Como assim, mano? É o pior que tu volta a porra toda, né, mano? A merda é essa. Olha o índio do bugadão. Então, é o que você quer? O que é isso com vocês? Caraca, Corre assim, ó. Isso é ridículo. Bom, eu posso fazer isso sem as garotas, mas eu preciso alcoóol. Olha o índio correndo, ó. É, agora eu sigo ele, agora. É, agora eu posso fazer isso, mano. Porra, é o maluco maratonista? Não para de correr, não. Caraca, ele sumiu, mano. Caraca, o que é isso? Pegar um gato. Chile é maco. Fim de animal Errete Filemaco Que merda de filemaco é essa? O que é isso aqui? Ah, nossa Uma pistola no meio do nada Boa Agora sim Agora a gente vai tranquilo Banana, vou pegar Caraca Como assim? Eu fui pegar a banana Mano Como assim, velho? A mulher tá corizando aqui no chão Tem até uma bundinha bonita Mano Como assim, não entendi nada Ninguém vem nem Tá nem aí, ó Acabei de matar a tua irmã agora, você viu? Ah, tá bom Ah, como assim, velho? Ah, coronhada, nossa Bem desgraçada Nossa, olha As araras Separa Desgraçada Sai da minha Oh, as minhas Minhas são blindadas Opa, tem um Peguei as penas dela Pra fazer um ritual Ah, mulher Ela tá má Má, continue Não, primeiro tem que pegar o gato. Chile é maco. Chile é maco. Chile é maco. Pistola. De novo. Não, ainda tem um detalhe ainda. Essa musiquinha é um saco. Pissões, vamos lá em áudio. Porra, a música voltou. Nossa, eu tirei a música, a música voltou de novo. Como assim? Acabei de tirar a música agora, mano. Ah, tem que aplicar aqui. Pronto, melhor ser a música. Morre, capeta. Estou sem bala. Reload. Corre pra ir, corre. Índio, ajuda aqui. Vai pegar aqui, só não adianta. Aqui é mango e banana. Sai com a saúde lá. Ah, mano. Ela voltou pra lá. Quebrou ela no stealth. Quebrou ela no stealth. Filha da mãe! Ah, mano. Ah, porra. Ah, jogo calzeiro pra caraca, velho. Filha é maco. Tem que pegar a filha é maco. Sei nem que merda é essa. Se eu pegar essa arma aqui de novo, isso não é pra merda nenhuma. Vamos pra cá. WD. Ah, tem que encarar, não tem jeito não. Ah, não tem jeito não. Sai daqui! o chilemar como é que eu falo com ela não quase que eu mandei ela para outra dimensão como é que faz aqui dobro que que no ano qual o botão o cara o que aconteceu uma o que é que atingindo o joguinho do capeta isso aqui isso sim a mentira é para ser direto ele é maco uma mentira do meu só pegar só uma mentira velho passei do lonjão moleque fez o dedinho não 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 senhor e ela sabe que aqui ninguém liga que é uma onça ali na eu não caralha velho vai tratar de novo da mão eu vou deixar a caia essa merda bugada pra canabá vai vai pega aí Caralho! Pegue isso! Não sei! Olha para ali! Ah tá! Já liguei! Nossa! Cuspiu dentro do bagulho? Cuspiu! Missão completa! Completa! Aperta o C para tomar! Vai que toma! Devo matá-la? Não sei! Deixa eu levar de costa e vou matar ela! Toma! Nossa! Mano! Doeu! Doeu! Estou debatendo! Estou debatendo aí! Vamos... Vai escolher um pouco mais esse game aqui! O bicho ficou né? Bacana! E investigar a pirâmide! Nossa! Nossa! Que merda é essa? Que que tá acontecendo? O macaco de engraçado! Porra! Como assim? De onde que vai voltar? De onde será que vai voltar? Ele é macaco! Lá que pra mim é! Galera! Esse jogo aqui é o seguinte! Vou explicar pra vocês! Ele tá de... Ele tá... Tá na Steam, certo? Só que ele tá como um dos piores jogos! Eu queria testar porque que ele é tão ruim! Entendeu? Então o teste tá feito mano! Eu não falei no início que eram os piores jogos! Porque de repente a galera não ia se interessar em piores jogos né? Mas... Mano! Esse jogo aqui é horrível! Realmente! Bugado pra caramba! Pera! Os caras estão retos! Os caras estão rindo! Olha lá! Vou entrar aqui! Já sei como vou matar já! Pronto! Já matei já! Tão uma faca na chupa! Agora você tá com uma onça em cima de você! Você vai conseguir matar a onça! Não! Vamo lá! Vou direto lá! Não precisa ver não! que merda defendendo já morri o vídeo vai ficando por aqui valeu deixe seu like aí tamo junto esse aqui é um dos piores jogos que tem na Steam sinceramente eu baixei só pra dar uma olhada mas sinceramente gastar armazenamento do HD perdi meu tempo mas fica aí como critério pra vocês analisarem deixa nos comentários se vocês acharam desse game aí valeu tamo junto e misturado falou até a próxima get busy y'all tchau 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 A CIDADE NO BRASIL